Fala aí filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez para falar de Sneaky Peaky. Então vamos direto ao ponto que é o que importa, Torre de Arqueira nível 14 para o centro de vila nível 11 como vocês já estão vendo. Cara, sensacional esses detalhes em branco aí na Torre de Arqueira nível 14, você que estava querendo deixar seu centro de vila maximizado logo vai ter um pouquinho mais de trabalho. Cara, eu acho que eu nunca vou ter um centro de vila maximizado no Clash of Clans porque só está vindo muita coisa interessante para o centro de vila nível 11. Você que acompanha o canal já sabe que eu trouxe de antemão aqui algumas informações que vazaram dos Sneaky Peaks. Por exemplo, eu trouxe em primeira mão para vocês Fábrica de Feitiços Sombrios nível 4 que foi confirmada no último Sneaky Peaky. Trouxe também Gigante nível 8 que ainda não apareceu, mas muito provavelmente vai aparecer nos Sneaky Peaks e Quebra Muros nível 7. Ou seja, estou no caminho correto ali, não sou parceiro da Supercell, mas estou de olho em todos os Sneaky Peaks para trazer aqui para vocês conteúdo em primeira mão. E falando em primeira mão, temos aqui uma imagem muito bacana que é do modo de edição, gente. Já foi falado que nós teremos algumas mudanças no modo de edição da sua vila. Eu encontrei uma imagem, trouxe aqui para vocês e vou explicar algumas coisas para vocês do que mudou no modo de edição, cara. Nós temos agora uma opção chamada mover completamente. Sabe quando você faz ali o seu layout e ele ficou meio torto para o lado esquerdo, para o lado direito, está meio para baixo, muito para cima e você queria centralizar a parada na sua vila e você não consegue? Agora, depois da próxima atualização, você vai conseguir, você vai ter essa opção para mover ali o seu layout completamente, cara. Sensacional. Uma outra coisa que é boa para a gente que faz vídeos de Clash of Clans, faz layouts para vocês, é o seguinte, quando a gente monta o layout e a gente quer fazer a thumbnail só com os muros, a gente tem que ficar clicando em cada construção e retirando essas construções. Agora, vai ter uma opção no jogo que vai deixar somente os muros. Você faz o layout, clica nesse botão, ele tira todas as construções e deixa somente os muros. Então vai ficar bem mais fácil aí para a gente montar nossas thumbnails dos layouts. Uma outra coisa também que é muito interessante, cara, que agora você vai poder ver a sua vila como se você fosse um inimigo que vai te atacar. Então aquela parada de fazer o layout e deixar um espacinho branco ali porque você não viu não vai mais acontecer porque quando você observar a vila como se fosse um inimigo, você vai encontrar esse ponto ali que é um ponto aberto, um ponto onde o inimigo vai poder colocar as tropas. E agora, por último, não menos importante, uma coisa que eu fiquei meio cabreiro, né, que é o modo foto. Não sei como vai funcionar, mas espero que não seja a cópia de layout dos outros porque aí vai ficar muito estranha a parada, com o negócio de você poder atacar uma pessoa do seu clã, enfim, esse negócio de guerra, não sei. Mas enfim, a gente tem que esperar, tem que ver o que realmente vai acontecer quando saírem aí os sneak peeks oficiais. Mas é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixa de compartilhar, não deixa de dar like, não deixa de comentar porque a sua participação é muito importante para o desenvolvimento do canal. É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço e é isso aí meus amigos, fui!